Ninguém pode andar o mundo inteiro, mas eu, em 28 anos de carreira, na minha vida, graças a Deus, já vi muitos artistas no Brasil cantar com coração, cantar com emoção, mas com a verdade, com a entrega. O que você faz no Brasil, cara, emociona crianças, jovens, famílias, pessoas, do que você faz, do que você acredita, do boteco que você criou, o Deus do impossível que tem no teu coração, que tem na tua alma, que tem na tua essência, a tua esposa, os teus filhos, bênçãos, tem que respeitar esse cara, por favor, porque esse cara toca o coração da gente. Um sertanejo que vem da roça, que vem do mato, que no quarto mandamento de Cristo honrou pai e mãe, que passou fome, filho de um pai e de uma mãe pobre, que não tinha nem geladeira em casa, comia carne na banha, na lata. Era um pote. Era um pote o quê? Era um pote de água. É bom que ainda bem que você me segurou.